Boa noite. Boa noite aos queridos e queridas que estão conosco neste momento para mais um encontro de reflexões à luz do Evangelho do Cristo. No caso, vamos falar do encontro de Jesus com o Zaqueu. Mas antes de entrarmos propriamente nas nossas reflexões, na nossa conversação, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E como nós vamos falar justamente desse encontro de Jesus e Zaqueu, vamos ler como preparação para prece essa passagem do Novo Testamento, que nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Vamos lá. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele, Zaqueu. Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor, Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres e se extorquei algo de alguém, restituo-o em quadro. Diz-lhe Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, que estamos reunidos em teu nome, com a certeza do amparo, dos amigos espirituais, da Ordem Espírita de Cecília, do nosso anjo guardião, para que tenhamos uma excelente noite de reflexões do teu Evangelho. Sendo assim, vamos dar por início a exposição desta noite, graças a Deus. Com queridas e queridas, sou Andréa Emília, sou aqui do Grupo Escrita Fraternidade do Abraão, e estou muito feliz de mesma distância, mais uma vez, estarmos juntos a essa casa tão querida que tanto amo. Bem, a gente acabou de ler esse encontro que está relatado no Evangelho segundo Lucas, que é conhecido como Evangelho da Misericórdia, e ele é muito rico de simbologia, tem a questão do momento em que ocorreu, mas nós não vamos nos ater a essas questões. Para que a gente possa trabalhar, o que a gente fez? Nós separamos três passagens desse recorte do Novo Testamento para fazermos as nossas reflexões, e nós vamos usar alguns trechos dessa história que foi contada por alguns dos autores espirituais das obras subsidiárias da doutrina espírita. Então, dito isso, a gente vai... Antes que a gente dê início, lembramos agora, a gente encontra também essa história de Zaqueu em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus em Amamon, essa história é o item 4 desse capítulo, que fala da avareza, que é esse apego excessivo ao dinheiro, às fósseis, ao poder. Mas vamos lá. Dito isso, vamos lá. Bom, a gente separou. Aqui diz respeito... Seria importante a gente refletir a respeito, pelo tempo e pela data em que essa fala estará sendo vinculada. Bom, Zaqueu subiu no sicômoro a fim de ver Jesus. Como era uma árvore bastante alta. Por que a gente separou isso? Porque isso tem um símbolo muito importante para nós. Isso representa a elevação da sintonia mental que Zaqueu fez. Ou seja, tinha uma multidão enorme ali vendo Jesus, aclamando Jesus. Foi naquela entrada triunfal de Jesus, né? Que ele está passando por Jericó, para ir para Jerusalém, nos momentos finais dele. E muitas pessoas... E ele estava vendo a Betânia. E que ele teve aquele momento da ressurreição, entre aspas, de Lázaro. Por que a gente diz entre aspas? Porque Lázaro não estava morto. Se assim tivesse, ele não poderia restituir a vida àquele corpo físico. Porque o Espírito já estaria desligado. E isso é contra a lei natural, né? Lázaro estava como num estado de coma, digamos assim. E Jesus o trouxe de volta. E muita gente estava curiosa para ver Lázaro. Porque achava que Lázaro estava fazendo parte daquela caravana de Jesus. Para ver Jesus por causa dessa notícia que correu entre aqueles vilarejos que eram muito próximos. E outro fenômeno tinha acontecido, que levantou a curiosidade de Zaqueu. Que foi a cura de Bartimeu, do cego, em Jericó. E Zaqueu conhecia Bartimeu. Inclusive ajudava bastante Bartimeu. E ficou impressionado pelo que aconteceu. Porque ele conhecia a história de Bartimeu, mas ultimamente. E isso despertou muito mais a vontade de Zaqueu de ver Jesus. Então, Zaqueu se destaca daquela multidão, porque ele trazia algo mais. Ele, de fato, queria encontrar algo que fizesse sentido na sua vida. Então, ele elevou a sintonia dele. Então, ele entrou no campo vibratório, que deu essa possibilidade de permitir que Jesus penetrasse a casa mental dele. Por isso, que Jesus para e fala para Zaqueu. Hoje é necessário permanecer em sua casa. Ou seja, quando Jesus está falando isso, ele não está adentrando apenas a casa física de Zaqueu. Ele está também penetrando a casa mental, o íntimo de Zaqueu. Indo de encontro aos anseios de Zaqueu, que Jesus percebeu que eram de porte elevado. Zaqueu era um homem angustiado, porque não estava mais satisfeito com a vida que ele levava. E Zaqueu era um homem extremamente rico. Jericó era uma cidade muito rica. Alguns autores até dizem que era a cidade mais rica da Palestina daquela época. E ele não era só um coletor de impostos, ele era um chefe da coletoria. Ou seja, ele era um homem de muito poder e de muito dinheiro. E, por isso, muito detestado por muita gente. E que não tinha amor, não tinha amigos. Tinha bajuladores. E ele queria algo mais na vida dele. Então, Jesus penetra esse íntimo de Zaqueu. E a luz do mundo vai de encontro à luzinha de Zaqueu. Por isso que Jesus fala que a salvação entra naquela casa, naquele momento. Por quê? Salvação, do ponto de vista do evangelho, do cristianismo e, por conseguinte, do espiritismo, significa esforço para reabilitar-se através do equilíbrio espiritual diante da lei de Deus, equivalendo a elevar-se moralmente. É a busca pela vivência plena do sentimento de espiritualidade. Então, Zaqueu está vendo a busca do autoconhecimento, de espiritualidade. Ou seja, ele estava querendo se encontrar com Deus. e nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para irmos ao Pai, nós temos que ir a Ele, que Ele vai nos conduzindo ao caminho da luz, ao caminho do nosso Pai. Dito isso, a gente agora, em cima disso tudo que a gente vai falando, só para a gente dar essa introduçãozinha, nós vamos fazer algumas reflexões em cima de alguns fatos que a gente encontra sobre Zaqueu na nossa literatura espírita. Primeiro, como a gente falou, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a história de Zaqueu consta no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 4. E Mamon é uma palavra de origem aramaica que na sua origem significa confiar. Ou seja, queria dizer aquele dinheiro que confiamos a alguém para tê-lo seguro. Mas o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, essa palavra, como é de costume, na língua que é viva, foi tomando outros significados. E o significado que ela incorpora até hoje é aquilo em que alguém põe sua confiança. Inclusive, passou a escrever com M maiúsculo, dando um sentido de divindade. Podemos dizer que representa as ilusões da matéria, ou seja, a avareza. Entendeu? Então, passou a ser o Deus dinheiro, no sentido do acúmulo de posses, como se isso fosse a coisa mais importante sinônimo de felicidade na nossa vida. E era isso que o Jaquiel acreditava. Ele não era uma pessoa apenas ambiciosa, mas que ele acreditava, como a maioria de nós, enquanto humanidade, estamos vivenciando de que a nossa felicidade reside em possuir, no apego, no acúmulo. E o que acontece com a gente? Com o passar do tempo, nós, como o Jaquiel, vamos nos entediando, nos angustiando, porque nós vemos que a posse dos bens materiais não traz essa felicidade perene. por isso que a gente fala em avareza, porque vai buscando cada vez acumular mais e mais e mais nessa busca desenfreada, no fundo, no fundo, por felicidade, enquanto a gente só tem prazer. Então, o Jaquiel se encontrava nesse momento. Ele era uma pessoa magoada, a gente vai falar sobre isso, ressentida, insatisfeita, e se apresentava justamente propício a receber a luz do mundo porque ele queria uma mudança, porque ele já estava no ponto do aflito, que é aquele que toma consciência de que os bens materiais, essas ilusões do prazer pelo prazer não têm um significado, como a gente já falou, perene na nossa vida. Então, só para a gente continuar, a gente vai só falar rapidamente, a gente não vai adentrar nesse assunto, é um assunto muito interessante, mas não é um assunto, efetivamente, dessa nossa reflexão. Santo Tomás de Aquino, define a avareza da seguinte forma, a avareza é um desordenado afã de ter, é tomado em sentido específico pelo afã de propriedades, de posses, que se remetem todas no dinheiro, o dinheiro simboliza tudo isso, é o símbolo dessas questões. E aí a gente continua, 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 continuando, esse assunto era muito relevante naquela época de Jesus, sobretudo entre os judeus, e era um tema de discussão entre os discípulos o tempo todo. Alguns diziam que quem era rico tinha que se destituir de todos os seus bens, outros não, então eles ficavam naquela discussão, isso era uma coisa muito forte neles. Tanto que no livro Boa Nova, no capítulo 23, de título Bom Servo, o livro Boa Nova é do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que traz a história de Saquiel, dando mais coloridos, o autor espiritual começa da seguinte forma, e aí é para a gente, olha só que interessante. A condenação das riquezas se firmava no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira, a por termo, a contentas injustificáveis. então essa discussão que a gente falou no início era tanta que Jesus às vezes tinha que intervir. E aí, mas Jesus não promovia nenhum ensinamento sobre aquilo, ele permitia que aquelas discussões se ocorressem para ir maturando essas questões com os discípulos, para que na hora certa, no momento certo, ele pudesse dar um ensinamento sobre a prova da riqueza, do fim providencial da riqueza. E foi justamente neste momento de encontro com o Zaqueu que Jesus deixou esta lição para os seus discípulos, porque eles já tinham maturidade para processar as questões de forma mais íntima. mas com maior lucidez. Certo? Então, e aí a gente continua. Ao convidar-se em hospedar-se na casa do Zaqueu, Jesus causou perplexidade em seus discípulos. E olha só o que Humberto de Campos relata da conversa e da pontuação de algum deles. Alguns dos discípulos, notadamente, Felipe e Simão, está falando de Pedro, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferrados às leis judaicas e atendendo somente no sentido literal das lições do Messias. Ou seja, eles não conseguiam ainda, olha só, que a gente ainda pensa que era algo iluminado, por isso que é um processo. Olha só, a pedagogia de Jesus. Jesus percebia que essas discussões, a questão da riqueza, do acúmulo, principalmente se falando de um cobrador de impostos, que nós bem sabemos que eram considerados pessoas pecadoras para os judeus. Ele intervia no momento que a coisa ficava muito acirrada para que não houvesse contendas, dissensões entre eles, mas, em compensação, não trazia reflexão sobre essas questões que a gente já falou, que é a gênese, a tônica do Evangelho segundo o Espiritismo e um parênteses, vê como o Evangelho e o Espiritismo são a mesma coisa? Olha só, né? Então, o que ele faz? Ele espera o momento certo. E não foi logo no início, né, gente? Porque essas discussões, essas contendas sempre tiveram. Foi logo no final. Porque era uma lição de difícil entendimento. E o que o Humberto de Campos fala? Que eles ainda não digeriam tudo o que o mestre os ensinava e o que eles observavam no seu sentido profundo. o que nós estamos fazendo com a doutrina espírita? Geralmente, dezembro, né? Momento de reflexão. É 2022. A gente está vindo num processo de volta, de uma pandemia, essas coisas todas. Será que não é o momento da gente reflexionar um pouquinho sobre isso? por que a gente ficou dois anos em stand-by, digamos assim, e agora Jesus permite que nós estejamos retornando às nossas atividades paulatinamente, justamente para que nós possamos começar a nos adequar e, quem sabe, tomarmos uma atitude diferente com relação à forma de praticarmos a doutrina espírita, que é o evangelho redivivo, certo? Aí continuamos, continuamos. E aí eles estranhavam aquela fabilidade de Jesus aprovando os atos de um rico no mundo, confessadamente publicano e pecador. Ninguém está dizendo que Jesus estava aprovando e nem reprovando, porque isso não cabe ao mestre. outra lição, né? Jesus compreende e, como bom educador, vai encaminhar a lição necessária e correta no momento certo para aquele aprendiz, principalmente levando em conta a sua maturidade. e aí os discípulos por isso levantaram alguns questionamentos, eles já estavam na casa de Zaqueu, Zaqueu deu uma saída para chamar a família dele para conhecer Jesus e aí os discípulos aproveitaram aquele momento para fazer as seguintes perguntas para Jesus. por que tamanha aprovação a um rico mesquinho ao julgamento? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa lide? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? E aí Jesus respondeu a seguinte coisa, tem que prestar atenção que não faz isso com relação às pessoas que têm mais posses do que a gente. Lembrando que nós somos reencarnacionistas e que a gente já esteve nessa posição e de repente nós estamos nos preparando para voltarmos até essa posição da prova da riqueza porque falhamos em provas anteriores. Certo? A gente se prepara, a gente está falando do método que a gente faz minha lição para que a gente possa retornar e completar aquilo em que a gente está retrovado. Vamos lá. Jesus falou assim, amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos. Importante isso, hein, gente? Não vamos glamorizar a pobreza, a mendicância. Às vezes, a gente tende a fazer isso achando que as pessoas que estão nessa situação estão em provações. Estão, né? romantizando é melhor falando da pobreza. Muito bem se sentindo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está chovendo. É noite. E hoje até deu uma esfriada. Será que é glamouroso dormir na rua passando fome frio e tendo que enfrentar a chuva? Não. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências por uma vida inteira? No mundo vivem os que escondem suas possibilidades no corpo da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram uma moeda durada ao faminto que passa procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares desforços a continuação de sua própria família. estes últimos sabem entregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, o que Jesus está querendo dizer? Jesus não está querendo dizer que Ezaquiel já era alguém perfeito, que tinha consciência plena, para que serve a riqueza num processo reencarnatório, essas coisas todas. mas ele estava no caminho e ele já tinha essa propensão de propiciar para aqueles que trabalhavam com ele e os espíritos relatam isso com condições dignas de um trabalhador. Ele fazia isso. Tanto é e a gente vai dar aqui que lendo o que Humberto de Campos nos conta, também o espírito Amélia Rodrigues pela psicografia do Gilbaldo Franco sobre Ezaquiel, que quando ele vai seguir Jesus, ele deixa todos aqueles que eram empregados na sua casa em excelentes condições financeiras, a família também, além de distribuir as suas terras. Tanto é que ele fala aquilo que ia dar parte da sua do seu dinheiro e tem uma explicação também de uma questão da lei para as pessoas necessitadas. E aí Jesus termina assim, de todos os que repartem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. O que que a gente está fazendo da nossa inteligência? O que que a gente está fazendo da nossa generosidade? o que que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Certo? Continuando. Então, o que que acontece? Jesus percebeu a disposição de Ezaquiel para a mudança ao penetrar sua casa mental. Lembremos sempre que Ezaquiel sentia em soledade. Ele tinha aquele sentimento solitário, sabe? Aquela coisa de você estar numa multidão, mas como se estivesse sozinho, trazer esse sentimento dentro dele. E ao ouvir falar de Jesus acender ao sol da esperança em seu íntimo, como mostra o espírito Amélia Rodrigues no capítulo 15, que fala de Ezaquiel no livro magistral de nome Premícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Fran. E assim fala a autora espiritual. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Gente, nessa noite de Natal vamos ter esse mente vamos fazer esse movimento de Ezaquiel a gente é espírito a gente tem esse presente dado por esse mestre para nós de termos esse horizonte do entendimento e vamos fazer essa reflexão de quanto Jesus nos ama que a gente esquece disso o tempo todo tanto é que a gente se deixa levar pelo desânimo a gente se deixa levar pela desesperança pelo desespero e vamos repetir as informações de que ele como desculpa as notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor cantando esperanças parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto e a gente já sabe que isso não é irreal é a única realidade que nós temos convicção e certeza o amor do Cristo Jesus que é o nosso guia e modelo que está aí conduzindo essa barca que é o planeta Terra também ele tinha sede de amor a gente também ansiava por afeição e amigos a gente tem amigos nós somos amigos olha que coisa linda isso o que que é a grandiosidade do movimento espírita a gente fala tanto de movimento espírita e a gente que trabalha no movimento espírita a gente sente falta às vezes dos companheiros e das companheiras conosco e tem uma coisa que é muito muito linda no movimento espírita nós formamos laços de amizade em Cristo nesse período nesse período que a gente ficou em isolamento físico por causa da pandemia da covid dezenove e fazendo reuniões à distância esse laço de amizade transbordou por quê? porque os nossos sentimentos e os nossos pensamentos são lançados no fluido e chegam até nós então a gente forma esse laço essa psicosfera de afetividade de acolhimento e de forças para continuar já que eu não tinha isso os discípulos também tinham isso então Jesus estava falando disso olha quanta riqueza vocês têm gente olha quantas riquezas nós temos e que a gente não dá valor nós temos amigos nós temos afetos nós temos pessoas que se importam conosco encarnados e desencarnados nós temos um anjo guardião que é um amigo que está com a gente inclusive e sobretudo nos momentos em que a gente se equivoca das mais diferentes formas eles sempre estão conosco assim como os amigos também em prece em vibração num sorriso num antário num telefonema num recadinho que se dá olha como nós temos tesouros para angariar no céu continuando faziam falta as orquestrações sonoras da amizade os largos sorrisos do entendimento e da compreensão olha como a gente é rico né e aí o que deu mais além para Zaqueu de que ele ia ser aceito por Jesus e aí muitos de nós está nessa situação é que como continua Amélia Rodrigues as informações de que ele comia com pecadores e até palestrava com os publicanos veio chorar interiormente e as lágrimas aljufraram mais forte quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor um havia publicano também que ele arrancara de uma coletorita a gente pouco pensa dessas condições da solidão do desamparo lá no fundo que todos estão nessa prova do poder e pelo conhecimento do espiritismo que temos nós vemos que eles estão falhando infelizmente estão em situações nesse sentido e aí a gente tem que lembrar de que todos nós somos filhos de Deus encaminhada e que Jesus não despreza a nenhum de nós a nenhum de seus filhos que tal a gente assumir o compromisso de estar nos divulgando a boa nova do Cristo pelas luzes do consolador prometido que é a doutrina espírita com esse sentido mas nós precisamos antes de tudo fazermos aquilo que Zaqueu se propôs buscarmos sentir isso no nosso íntimo essa história de Zaqueu ela dá assim age para muita mais conversação a gente tem uma literatura espírita riquíssima sobre isso inclusive no livro ressurreição em vida do espírito Leão Tostoi pela psicografia da Dona Ivone Pereira a primeira lição desculpa eu não lembro o nome deixa eu ver se eu anotei aqui para falar para vocês qual é o nome da lição o reino de Deus ressurreição em vida capítulo 1 o reino de Deus fala do do momento em que se deu efetivamente a conversão de Zaqueu ao evangelho de Jesus que foi quando ele encontra Paulo e é uma história belíssima aconselho que vocês leiam e reflitam porque Zaqueu abre o seu coração e coloca quanto ressentimento ele trazia no seu coração quanta mágoa quanta angústia e o tempo que levou depois que ele conheceu os meus até o encontro com Paulo para ir dissolvendo e diluindo isso e aí ele fala disso abertamente que tem tudo a ver com a gente mas o que a gente quer deixar como recado efetivo é essa questão de que Zaqueu é um arquétipo relativo a essa questão da ilusão da matéria que todos nós estamos mergulhados de alguma forma não é mesmo? estamos trabalhando para vencermos mas como a gente está fazendo essa essa fala para ser transmitida na véspera de Natal no nascimento do Cristo em que tem a manjedoura né a gente até falou na nossa casa e agora também que poucos de nós sabem o que é uma manjedoura a gente acha que manjedoura é um berço mas não é manjedoura é um recipiente é um comedouro de animais um recipiente onde se colocava comida para os animais comerem Jesus nasceu e foi colocado naquele lugar e há pouco em setembro o espírito José Grosso proferiu uma mensagem psicofônica no CERD né sobre a comérdia que é a compatibilização das necessidades espíritas do estado do Rio de Janeiro que ocorre no carnaval falando da manjedoura que a gente tem que voltar para a manjedoura para a simplicidade e ele fala uma frase belíssima né um questionamento que ele deixa mais ou menos assim será que se Jesus não agisse na simplicidade a sua mensagem teria a profundidade que teve então vamos buscar essa simplicidade é e e fixar disso que a gente falou essa fala né essa narrativa esse detalhe que o Espírito Amélia Rodrigues nos trouxe que a gente lê que eu buscava amizade que ele era muito forte que ele queria amizade que ele queria afeição era um homem muito rico financeiramente mas ele se sentia pobre porque ele não tinha esses tesouros que são os tesouros que a gente tem que acumular para adentrarmos no reino dos céus que está dentro de nós que nós temos o tesouro dos nossos amigos dos nossos familiares dos nossos amores porque nos momentos difíceis a gente pode ter todo o dinheiro do mundo mas o valor de uma palavra amiga a certeza de que tem pessoas que estão vibrando por nós estão torcendo por nós estão orando por nós não tem preço que a paz do Cristo penetra os nossos corações envolvendo-nos num halo de luz de amor de misericórdia que possamos ter esse sentimento maior de amorosidade em nossos corações damos graças a Deus por essa presente reencarnação em que estamos estudando o evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita que tanto amplia a nossa visão os nossos sentimentos com relação ao caminho à verdade e à vida lembrando sempre que somos espíritos imortais em processo evolutivo vibração de paz sem honra e bastão de luz em todos os lares vibração de paz de luz vibração de luz nas manjedouras das ruas em que nesta noite de Tanta fartura material tantos estão desalentados mas que eles possam sentir a Tua presença nesta Jesus alimentando-os com aquilo que todos nós mais necessitamos de Ti e é o seu amor graças a Deus que assim seja um Natal com Jesus e que sintamos a paz desse Cristo dentro de nós um beijo no coração de todos tchau até a próxima e feliz 2023 tchau